Salve time, tranquilo? Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games, e hoje eu estou aqui com o meu parceiro Vinícius, para falar de cavaleiro do Zodíaco, salve Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, temos novidades da China, o spoiler do próximo personagem, aquela sombrinha com voz já saiu, e vamos tentar decifrar aqui quem que pode ser ele. E pessoal, não esquece essa recadinha de sempre, se inscreve, deixa o like e compartilha, acompanha nas redes sociais, venha acompanhar também as lives, tanto no Roxinho quanto no YouTube de lives, o link está aqui para vocês, assim como o link do nosso grupo do WhatsApp, chega aí e vamos trocar ideia sobre o CDZ. E no mais é isso, produção, solta a vinheta! É isso aí, time, o salve de hoje é para o parceirinho muito especial, o Carlos F, porque ele não só acompanhou a nossa estreia, como também deu um super chat para a gente. Meu irmão, muito obrigado, é graças a pessoas como você que a gente está aqui firme e forte, né, não vi? É isso aí, é isso aí, Carlos, agora vamos para o seu salve especial, aquele salve sensual da minha parte do Shell Ox, aqui para a gente sensualizar gostoso, fazer aquele chameu, aquele charme, e Carlos, muito obrigado, amigo, é por causa de pessoas como você que nós estamos aqui firme e forte, um beijo no fundo do seu coração e até a próxima. É isso daí, galerinha, e agora, sem mais delongas, simbora para o Bing Bing para desvendar de quem que é essa sombra. Galera, vamos dar o play aqui no vídeo, vocês estão vendo aqui uma sombrinha com uma franjinha meio diferente, daqui a pouco vai vir a voz, pode até ficar calado para você escutar um pouquinho a voz. Já deu para ouvir um pouquinho, é isso aí. Galera, como sempre, esse primeiro spoiler é bem curtinho, é só essa sombra, quem é esse de Pokémon, vamos dizer assim, né? E temos algumas dicas do próprio moderador do Bilibili do Sansei, que é onde sai essa informação. O moderador colocou uma informação, gente, que a próxima carta, o próximo personagem, vai ser uma lutadora, uma amazona. Então, isso restringe um pouco as nossas opções. A primeira, pessoal, eu acho que pode ser a Pandora do Lost Campus, porque é um personagem bem influente, ela aparece bastante na saga inteira. Então, pode ser que ela apareça e eu tenho certeza que ela vai aparecer no jogo em algum momento. A segunda opção é mais para quem conhece a história do mangá, porque ela não apareceu na anime, é um personagem que tem uma certa influência na história, sim, que é a Partita de Coruja, conhecida também como a mãe do tema. Eu não vou entrar muito no detalhe da história dela, porque se ela chegar, eu ia fazer o vídeo específico. Mas ela é uma personagem que aparece mais no final do mangá. Ela tem uma batalha ali entre o tema e uma, ela ajuda o tema a despertar a sua armadura divina de forma oficial. Um dos motivos que eu faço eu pensar que pode ser ela também, é porque ali, vendo os comentários do Bilibili, eu achei a galera falando um pouquinho da frase que o personagem fala. E a frase seria algo mais ou menos assim. Todo o que não entende nada, deixa eu te ajudar a se libertar. Então, isso pode ser tanto a Pandora falando que são os inimigos, vão te libertar da vida, da morte, aquela tem que Hades fala que a morte é a única salvação. Ou como pode ser também a partida fazendo alusão a ela despertando a armadura divina do nosso tema de Pegasus. Então, galera, por enquanto eu estou com essas duas especulações aqui. Não sei o que mais pode ser. Eu consegui tentar pensar algumas Amazonas de ranking S para vir para o jogo. E eu confesso que não consegui pensar em muita coisa. E você, Marquinhos, como é que está aí? É, quando a gente fala de Amazonas, eu pensaria que talvez aí o Zohira, mas aí o Zohira é um cavaleiro de prata, né? É, é um bronze. Se o tema veio como B, ela deve vir como B ou A, assim como I A. É, eu também acho. Na sombra em si, eu pensaria no Ashimita de Virgem. Mas, como o Vini falou, aí o moderador está falando que é uma lutadora. Aí a gente volta para talvez uma Camisto, mas Camisto, não sei se eles colocariam ela como personagem S ou EX. Mas existe essa possibilidade também. Tem a Pandora aí do Lost Canvas, que na minha opinião seria a eleita. Se tivesse que escolher alguém para ser aí, provavelmente seria uma versão da Pandora. E a gente tem essa mãe do tema aí, que ela já apareceu, é uma best chamadura, ou seja, faz sentido que ela apareceu. Porém, eu acredito que o pessoal ia colocar um personagem um pouco mais conhecido, né? Eu acho que ela é muito underground. Tudo bem que o Defteros também é um personagem que só quem é fã mesmo é quem já leu os mangás, né? Por conta de que ele quase não aparece no anime. Então, eu esperava um personagem um pouquinho mais conhecido. Mas vamos ter que esperar um pouquinho aí para ver, porque ele pode... Nessa sombra aqui pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Eu falei para o Vini, cara. Essa sombra aqui está a cara da Hilda, do Asgard, da saga de Asgard. Parece mesmo, aquela franjinha aqui de lado. A gente parou também, se tivesse um cabelinho de anelzinho, podia ser o Cardinale de Peixe do Next Men's, porque faz tempo que a gente não tem nem Next Men's. Next Men's até que não tanto, porque chegou o Suquio recentemente. Mas o Cavaleiro de Ouro Divino também é um cara que a gente não tem bastante tempo. Então, as especulações de qual saga, qual caminho que eles podem seguir, a gente está fazendo até o tempo. Mas eles estão mantendo o Lost Canvas, até por questão de tempo do Lost Canvas, né? E a saga do Lost Canvas está dando raiva. A galera está curtinha os personagens, está empolgada. Então, eu acho que eles vão manter um pouquinho essa pegada, com a desculpa de bombar o tempo. Mas aproveitando, porque o Lost Canvas está dando muito mais em volta do que o Next Men's, na minha opinião. Até porque o Next Men's também está em andamento. Então, eles têm que esperar o Next Men's evoluir para trazerem mais personagens para nós. Eu também acho que eles vão continuar com essa estratégia do Lost Canvas mesmo. Enquanto estiver hypado. E enquanto, como você falou, a obra do Next Men's não der uma adiantada. Porque eles também já chegaram a mim onde a obra está. Eu acho que eles vão continuar jogando o personagem do Lost Canvas mesmo. E aí, nesse caso, eu acho que talvez possa ser realmente a Pandora. Pandora do Lost Canvas. Eu acho que é o que faz mais sentido. É, eu também concordo que isso é o personagem que aparece desde o início. É um personagem bem impactante. Então, realmente faz sentido começar a colocar os espectros do Lost Canvas, puxando a fila com ela. Uma pessoa que eu não comentei aqui, mas que eu vi gente comentando no próprio Bilibili sobre ela, mas eu acho pouco provável, é a própria Seraphine. Que ela aparece na vertente de Blugar ali, quando o Kardia e o Dejal vão pegar o oricalco de Poseidon. Então, a Seraphine também tem uma pequena aparição. Ela chega a quase encarnar Poseidon. Ela não encarna 100%. Então, podia ser ela também. Mas eu não acho que eles vão mexer com ela agora não. Até porque ela tem a possibilidade de entrar como um EX. Já que ela vem com essa alma de Poseidon. É, eu também acho que o pessoal não vai mexer com ela não. Eu acho que, dentre as opções que a gente deu aí, eu chutaria realmente uma Pandora diferente. Eu também estou entre Pandora e a própria partida de Coruja ali foi uma coisa que me chamou a atenção. Como você falou, Marquinhos, por estar no Mangão, um personagem um pouco mais conhecido, mais escuro para a galera, assim, pode ser que eles se segurem mais para frente, até para chegar no combo com o Iome e tudo mais. Mas, pelo layout aqui, pode ser que seja ela também. Vamos esperar, vamos esperar. Provavelmente teremos mais dicas amanhã ou até segunda. E saindo as dicas, a gente solta aqui para vocês. É isso daí, pessoal. Aí você já sabe que para não perder nada, você já sabe o que fazer. Se inscreve, dá um like, compartilha. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, e as nossas lives lá no Rostinho e no YouTube. A gente vai deixar o link aqui nas descrições. Assim como o link do nosso grupo do Atrap, pessoal. O nosso UAP, a gente tem um grupo aí que colocaram só esse desejo. Então é só cobrar, não ouvirem. É isso aí, galera. Deixe também o seu comentário de quem você acha que pode vir agora, de quem que é essa sombra, de quem que é essa voz. E no mais é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.